Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer geleia d'água. Para esta receita vou utilizar 5 colheres de sopa de amido de milho, 64 gramas. 7 colheres de sopa de açúcar, 94 gramas. 1 pacote de gelatina de sabor de abacaxi, 20 gramas. 500 ml de água. Misture tudo e leve ao fogo. Inscreva-se no canal. E quando começar a ferver, deixe de 3 a 4 minutos, mexendo sempre. Use uma forma como do vídeo, molhe ela e coloque a mistura e deixe esfriar na temperatura ambiente. Repita o processo com o segundo sabor. Com sabor de gelatina de morango. Música Se inscreva no canal para novidades, compartilhe, deixe seu like e ative o sino. Música Coloque por cima da outra com no vídeo. Deixe esfriar e leve na geladeira, por volta de uma hora. Sirva! Música 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 Obrigada por assistir. Até a próxima. Música